O Frost falou Mathos, como é conversar com o Igor? Mano, então, tipo, as minhas interações com o Igor foram meio esquisitas, sei lá, tipo Ó, teve uma vez que eu conversei com ele, mas, cara essa é a primeira vez que eu conversei, foi um pouco sobre, acho que nem lembro o que que era, mas tipo, era uma coisa meio bobo Daí, cara, eu falava a priori a posteriori, nego Mano, é nego de negro ou nego de negar, cara? Eu fiquei Caralho, qual é o dos dois que é? Aí eu print Ficou assim, a priori a priori, virgula, nego Nego, assim, porra Nego de negar ou tipo, a priori Nego, sei lá, mano, não sei, mano Entende, porra, assim A priori nego, é isso que ele falou A priori nego Sim, sim